Bom gente, vamos lá. Esse aqui é o carburador do Michael, de um GTS, ano 91, turbinado. Gol? Gol GTS turbinado. Então esse aqui é o seguinte, já está turbinado lá no carro do Michael, e o Michael está passando uns apertos violentos aqui. Esse carburador eu vou ter que retificar a plana dele, que está tudo torto aqui embaixo, chega até caroço. As duas borboletas estão zoadas, eu vou ver o que eu vou aprontar aqui. Eu não abri ainda, vou abrir agora, mas de cara, a gente já vê que todas as hastes aqui de segundo estágio, está tudo torta, tudo ferrada, está o demônio isso aqui. Esse está coisa brava. Então a gente vai fazer aqui agora o desmonte dele, para amanhã a gente poder limpar. Beleza? Esse é o 2Z? Esse é o 2Z, Mirtulo. Volta, mano, já. É igual de Santana, né? É igual de Santana. Tá bom? Então essa aí gente, que é porque a gente volta. Valeu! Bom, galera, vamos lá. Aqui é o seguinte, ainda nem terminei de desmontar aqui a tampa, tá? A carcaça aqui do carburador do Michael, está muito bonita, está zera. Ô, Mirtulo, larga a mão de você pôr, pô. Cuida a força. Aqui é o seguinte, estava trabalhando totalmente forçado as molas, tá? Comeu todinho a carcaça aqui, ó. Eu vou fazer um dente, mas um dente de tubarão. Coisa do outro mundo, coisa do demônio, que nem diz o Mirtulo. A gente vê aqui que a bucha, ela tem que ser centrada. E a bucha simplesmente está quase caindo, né? O embuchamento, segundo o estágio, foi forçado. Aqui a gente retificou o planeu da melhor forma possível, tá? Deixamos reto aqui. Aqui algum animal apertou muito, aqui entrou para dentro. Não tem como eu cutucar até chegar nesse ponto aqui, porque vai comer muito ainda, tá? Mas a parte que veda, que é essa parte aqui que é importante, está feita a retífica de planha, tá? Ficou perfeitinha, nem vocês estão acostumados, tá bom? O eixo do segundo corpo aqui era fatal. Na hora que eu voltei, quebrou as hastes, tá? Aí soldou. Olha lá, o Mirtulo Piologo. Está parecendo o Rodrigo Piologo. É. Para quem não conhece o Rodrigo Piologo, é lá dos caras lá que tem aquele lance de... Mundo canibal, tá? Do YouTube. Ficou estranho. Bom, vamos lá. Então esse aqui, ó. Tive que tirar os dois eixos aqui, porque... Para planear aqui desse jeito que eu tive que chegar, só sem os eixos. E as borboletas também estão tudo ferradas. Vou até falar com o Michael, para a gente trocar as duas borboletas também. E ter que tirar de qualquer forma, tá? Repara que está zoado. A gente retificou a planea do 2E, tá? Carcaça muito bonita. Muito bonita mesmo. Tá bom? Depois a gente vai preparar ela bonitinho. Eu vou terminar de desmontar a tampa aqui e já volto com vocês. Valeu. Bom, estamos aqui com o 2E do Michael, tá? Do GTS turbinado. Que é o seguinte. Se vê que quem turbinou esse carro aqui não sabia nem o que estava fazendo. O carro ainda tinha borboleta de afogador, eixo de afogador. Carro turbinado. Primeira coisa. Não pode existir obstrução nenhuma aqui, tá? E principalmente uma borboleta. Que se quebrar, por exemplo, a borboleta ela é presa por essa pecinha plástica aqui, ó. Uma porcaria de uma pecinha plástica, tá? Inclusive tem até uma fissura aqui de cantinho. Já. Se essa porcariazinha quebrar, a borboleta fica boba. Na hora que o carro turbo injetar o ar por aqui, e a borboleta acontecer de fazer isso aqui, exporra o motor, gente. Quebra o bloco no meio. Então o cara que turbinou aqui pra mim, já tem um ponto negativo, tá? Os tubos emocionadores são originais. Calibração aqui. Estava 170, Deus ajude o segundo estágio. Não existe isso aí, gente. Pra que isso? Pra que o cara trabalhar com excesso violento desse? Né? Não há necessidade disso. Carcaça aqui. A parte de baixo, gente, a gente ficou plana, tudo certinho, tudo bonitinho. As borboletas com desgaste violento, né? Carcaça aqui embaixo, ó. Não sei se tá dando pra ver certinho, mas bem nesse ponto aqui da carcaça, que é um desgaste brabo, depois do banho provavelmente vai dar pra ver. As duas borboletas estavam comidas também. O eixo dos segundos dando entrada de ar, ou seja, pô, não é porque o carro é turbinado, tem que ser esculachado desse jeito, né? Não culpa do Michael, mas culpa de quem turbinou pra ele. Tá bom? Então isso aqui, amanhã a gente vai colocar o bicho pra dar um banho. E depois a gente mostra pra vocês limpinho. Tá beleza? Valeu! Bom, vamos lá, gente. Tô aqui com as peças e com o carburador TLDF do Eder, de Mirassol. A gente terminou de dar o banho aqui. Não tinha gicle de lenta, tava só a agulha queimada, essa solenoide queimada no lugar do gicle de lenta. Isso aqui devia estar gastando, que é um horror. Gicle de ar aqui tá tudo bagunçada. Aqui eu dei o banho com o segundo estágio, desse jeito aqui pra ver se soltava, mas só na bada martelada, que nem vocês viram mesmo. Mas já deu o banho na carcaça, tudo certinho. Depois tem que arrancar o eixo pra fazer o embuchamento mesmo, tá? Nem mexe. Nem, ó. Só na bada porrada mesmo pra mexer. Válvula do segundo corpo está estourada, o reparo tudo zoado. Aqui eu só tô mostrando pra vocês o carburadorzinho limpo, tá? Esse carro aqui tinha sido passado a álcool. Anteriormente é o que ele comprou, com certeza. O banho ficou legal. Teve só um pedacinho do banho aqui, que tá meio esquisito, meio escurinho, mas... Praticamente nenhum problema. O verniz pegou perfeito. Na tampa aqui ficou perfeitão. Tudo certinho, tá? Tem algumas manchinhas aqui, mas isso aqui não vai atrapalhar nada. Ó, muito sujo o carburador, mas muito sujo mesmo. Eu tenho certeza que vai ficar perfeitão. Aí amanhã já são 5h58, segunda-feira. Amanhã a gente começa a fazer a montagem dele. Aqui eu já entrei em contato com o Igor. Pra ele me adicionar no WhatsApp pra gente conversar certinho. Tô aguardando. Então o carburador daqui já era pra tá limpo já, mas ele não entrou em contato ainda. Tá? Isso aqui é do Michael. O 2E do GTS turbinado. Amanhã a gente vai colocar no banho. Eu achei melhor amanhã a gente abrir esses carburadores da CB450 aqui. Esse aqui é o seguinte. Não basta somente abrir. Isso aqui eu tenho que começar e terminar. Não posso perder o fio da meada disso aqui não. Senão complica pro meu lado. Tá bom? Então amanhã eu vou ter que pegar e decidir. Tem que fazer isso aqui em meio período. Ok? Tá isso aí. Amanhã a gente vê aqui os carburadores. Beleza. Tá isso aí. Pra amanhã a gente tá nessa luta aqui. E amanhã a gente continua então com o TLDF do Eder lá de Mirasol. O Mirtuoco já fez a ignição dele. Amanhã a gente também vai arrancar o respiro do carca. E vamos dar uma limpada geral. Valeu gente. Valeu. Bom gente. Vamos lá. Aqui tá a carcaça 2E do Michael. Tá? Como eu tinha falado pra vocês. Essa parte branca aqui tá funda. Aqui não tinha borboleta. O meu tudo. Tá? Eu tive que tirar os eixos. Ele já veio aqui. Já mostrei pra ele. Tá ciente da situação. E essa parte aqui que comeu tudo também. Então aqui agora eu vou ver o que que eu faço com essas partes comidas. Porque aqui chegou com medo de regaçar mesmo. De acabar com a carraça. Tá? Pensando que as peças tá limpo. A tampa tá limpa já. Zerada essa tampa. Tá? Já passei a situação pra ele. E a gente vai ver que a gente pronta com essa parte aqui agora. E consequentemente com a parte de baixo. Até essa parte aqui deve ser até mais fácil de reparar do que a parte de baixo. Tá? Porque acabou praticamente. Beleza? Daqui a gente volta. Valeu. Bom. Vamos lá gente. Tá aqui ó. Só pra registrar aqui antes de eu começar a fazer tentativa de reparo dessa parte aqui. As marcas da mola que o cara que mexeu aqui nesse carburador última vez. Deixou. Tava tão forçado que ficou a marca das espiras da mola. Tá? E essa parte toda que vocês estão vendo aqui ó. Faltando pedaços. Beleza? Então daqui a pouquinho a gente volta. Vamos ver que que nós vamos conseguir aprontar com isso aqui. Tá feio pra caramba. Valeu. Bom galera. Vamos lá. Tá aqui o 2E do Michael. Né? Que tinha perdido bastante material. E a gente conseguiu recuperar. Tá? Aqui eu tenho um produto que a gente coloca ele. Pra completar esse tipo de folga. Ok? É a famosa... É o tipo de cola ferro. Então a gente prepara a superfície aqui. Tá? E deixa a superfície que nem era quando... Antes de dar o problema. Tá ok? O mais importante aqui foi a gente repor o material perdido. Tá? E preservar o diâmetro aqui da peça. Como era antigamente. Lógico. É um trabalho manual. Um trabalho que demora. Tá? A cura da cola leva 6 horas pra acontecer. E depois de pronto. Fica perfeitamente aderido. Tá ok? Então aqui é o seguinte. Foi feita essa parada aqui. No carburador do Michael. A gente conseguiu restaurar mais essa pecinha. E em breve a gente vai fazer a montagem. Agora eu vou deixar de ladinho aqui. Que já são 4 e meia. E eu perdi bastante tempo com esse carburador aqui. Tá? E agora a gente vai começar a fazer a montagem do carburador da CB. Do primeiro. Valeu! Bom galera. Vamos lá. Isso aqui é o 2Z. É o 2Z bonitão do Michael. Do GTS Turbo. Tá? Tá aqui na minha bancada aqui. A gente já concluiu a parte dos eixos e borboletas. Tá ok? Tive que trocar as borboletas aqui dele. E... Fiz embuchamento. Tive que fazer uma solda feia aqui no eixo aqui. Que tava zoado demais. Tava quebrando. Né? E agora a gente tem a abertura aqui mecânica. Pra quem não sabe carro turbinado. A abertura tem que ser mecânica. Tá? Não dá pra ser a vácuo. Pera aí que eu vou cortar e vou voltar pra ver se foca um pouquinho melhor aqui. Ah! Voltou melhor, né? Então beleza. Então tá aqui ó. 2Z do Michael. Tá ok? Tive que retificar a plana aqui. Aqui lateralmente aqueles buracos ali não tem muito o que eu fazer. Eu fiz um reparo pra segurar legal. Fiz os embuchamentos. Tá? Sistema de segundo corpo aqui dele. Tá agora padrãozinho silvio carburadores. E agora a gente vai fazer aqui a montagem do restante. E daqui a pouquinho a gente volta. Carcaça linda viu meu. A pena que tava na mão de um orelhudo que tava mexendo pra ele. Sei lá quem que é. Aqui a gente também vai isolar alguns canais aí que ele não tá usando e não vai usar. Tá? Tava tudo aberto. Tudo com... Com esse tipo de coisinha aqui ó. Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui coisa mais medonha que tava. Ó. Ó um monte de tampão de mecânico percão que tinha. Vou isolar tudo de uma vez aqui pra ficar em paz. Beleza? Valeu. Bom gente. Vamos lá. Carburadorzinho do GTS Turbo do Michael. Tá? Tô terminando a montagem aqui. A gente já fez toda a parte dos eixos. Tudo certinho. E agora eu comecei a montar o reparo. As quatro roscas do diafragma já eram. E as duas roscas da válvula de máxima já eram. Liguei pra ele. Vamos colocar seis helicoil quatro milímetros aqui. Pra permanecer com a carcaça zerada. Beleza? Valeu. Até o pouquinho a gente volta. Bom gente. Vamos lá. Semifinal aqui do carburador 2Z do Michael. Tá? Tá usando isso aqui no GTS Turbinado. A gente arrumou tudo que tinha que arrumar. Terminei de acertar agora o sistema de injeção pra ele. Trocamos os reparos. Tudo certinho. Tudo bonitão. Calibrei ele corretamente aqui. Tá? Faltou só eu fazer uma rosca licor central e uma rosca licor lateral aqui. Eu vou fazer depois do almoço. Agora são 1h58. E hoje o Silvio vai ter tempo de almoçar. Não muito... Não muito demorado. Porque eu tenho que montar o carburador do Igor. Tenho que desmontar do Rodrigo. E tem um ninho que eu nem comecei a filmar pra vocês ainda. Beleza? Então é isso aí gente. Valeu. E daqui a pouquinho eu tô de volta. Valeu. Bom galera.